Sala cheia como um dia de vestibular. Assim os alunos já podem prever um pouquinho do que os espera daqui a alguns meses. Afinal, todos estão aqui para se preparar para a prova específica de desenho da graduação de arquitetura e urbanismo da UFPR. É o ateliê de desenho para vestibular, uma iniciativa dos veteranos do curso. Então normalmente esses conteúdos eles não tem no ensino médio, então a gente teve a ideia de criar o cursinho para ajudar quem precisa fazer o vestibular e não tem condições de pagar por um cursinho privado. Porque hoje já em Curitiba já existem alguns cursinhos privados que oferecem esse curso também, mas eles não atendem a demanda das escolas públicas, que tem gente que não consegue pagar e esse tipo de coisa. A intenção é passar experiências e técnicas para os vestibulandos. Entre os ensinamentos compartilhados estão noções básicas de desenho, composição, desenho de observação, entre outros temas que estarão lá na prova. Perspectiva, perspectiva em geral, que normalmente é mais cobrada para arquitetura, mas a gente também tem aulas básicas disso para design. E a gente também tem um módulo de intensivo, que é para exercícios e simulados, que aí a gente é mais focado em exercícios. Então, por exemplo, a gente tem o curso anual, que tem toda a parte teórica e os exercícios simulados, e tem um curso também que é só o intensivo, que é só exercícios e simulados. Para os alunos da oficina, a expectativa aumenta a cada desafio proposto, assim como a confiança, que cresce a cada aprendizado. Quero prestar o vestibular para design e tal, e uma amiga minha compartilhando no Facebook comigo o post da UFPR sobre o curso. Decidi frequentar, porque eu comecei a faculdade de designer gráfico esse ano, e eu queria fazer para ampliar meus conhecimentos. Obrigado. Obrigado.